Oi gente, professor Marcos Trombetta por aqui e eu quero conversar com você no vídeo de hoje com você que sente que se encontra em um buraco em relação ao mundo financeiro neste momento e existem três buracos financeiros que as pessoas se encontram o primeiro deles é aquele buraco aonde você não vê saída aonde você está passando por uma dificuldade que você não entende como é que funciona o dinheiro e por que ele não vem até você por que a sua vida não muda, por que você não consegue ganhar dinheiro esse é o primeiro buraco que eu percebo que as pessoas se encontram o segundo buraco é aquele buraco onde as pessoas são assalariadas elas têm um emprego, até bem mais ou menos o emprego delas mas as pessoas simplesmente, elas se sentem presas ali elas têm medo de sair dali, elas não gostam daquilo ali elas não gostam do que fazem, mas elas não conseguem sair dali elas não veem a alternativa, elas sentem que elas não são capazes de fazer outra coisa então elas se sentem em um buraco e existe aquele terceiro buraco que é onde as pessoas até são bem remuneradas mas elas simplesmente se sentem presas tão presas que tudo o que elas fazem é trabalhar elas não têm mais tempo para os filhos, nem para a família, nem para os amigos muito menos para elas mesmas tudo o que elas fazem é trabalhar então neste momento eu estou escrevendo um livro é o meu quarto livro hoje é domingo e eu acordei pela manhã com esse chamado para escrever esse livro e o livro se chama Como Sair do Buraco é o mesmo livro do treinamento que eu criei Como Sair do Buraco então eu decidi escrever o livro e eu estava escrevendo um capítulo e o título do capítulo chama-se Trabalhar Duro Não Tem Nada a Ver Com Ganhar Dinheiro e aí eu tomei a decisão de gravar esse vídeo e dividir essa informação com você aprenda essa verdade trabalhar duro não tem nada a ver com ganhar dinheiro nada a ver com ganhar dinheiro e eu quero te contar uma história que vai te ajudar a entender isso eu trabalhei durante 15 anos no garimpo e provavelmente disso você já saiba eu trabalhei dos 14 até os 29 anos no garimpo nunca tive carteira assinada nunca tive salário fixo nunca tive garantia nenhuma nunca tive férias, nada eu me casei aos 18 anos e aos 19 anos eu fui pai a minha primeira casinha que o meu pai me ajudou a construir ela era de 3 metros por 5 ela tinha 15 metros quadrados hoje a minha casa tem 600 metros quadrados naquela época ela tinha 15 metros quadrados eu me lembro que todo sábado todo sábado tinha um vendedor ambulante que ele era um agricultor e no sábado ele vendia os produtos que ele produzia carne de gado, carne de porco salame, queijo e frango todos os sábados aí pelas 11, 11 e 30 da manhã ele chegava até a nossa casa pra vender os produtos e nós comprávamos eu me lembro que num sábado eu fui até ele e pedi pra ele se ele me vendia me venderia um frango afiado se ele me venderia um frango afiado porque eu não tinha dinheiro pra pagá-lo e ele me disse claro Marcos, pode escolher e eu peguei um frango pesamos e o frango custaria 6 reais 6 reais e eu fui pra casa bem faceiro com aquele frango e disse pra minha esposa olha só temos frango pra comer essa semana só que agora eu preciso pagar o frango como se pagar aquele frango era a minha missão pra aquela semana 6 reais eu teria que pagar no próximo sábado o frango ele me vendeu pra mim pagar no próximo sábado o frango então eu tinha toda aquela semana pra pagá-lo e eu trabalhei durante toda a semana toda a semana segunda, terça, quarta, quinta, sexta e trabalhei no sábado até o meio dia e todos os dias eu trabalhei das 5 da manhã até as 19 horas da noite no sábado quando ele chegou às 11 horas lá eu ainda estava no garimpo eu saí do garimpo porque eu sabia que ele chegava naquela hora eu saí todo sujo todo suado fedendo a pólvora fedendo a enxofre e com a maior vergonha do mundo eu tive que chegar pra ele e dizer eu não tenho os 6 reais pra te pagar eu trabalhei a semana toda feito um escravo a semana toda feito um escravo e eu não consegui 6 reais pra pagar um frango foi um dos momentos mais tristes da minha vida mais tristes mesmo mas que me ensinou a mais poderosa das lições que eu aprendi na vida anos depois eu percebi aquilo naquela semana eu não percebi mas hoje eu posso dizer com a maior certeza aquela lição aconteceu pra que eu entendesse que trabalhar duro não tem nada a ver com ganhar dinheiro se hoje você trabalha muito trabalha feito um louco trabalha feito um escravo e não está ganhando dinheiro pra pagar um frango ou se você ganha pra pagar um frango mas você não ganha pra comprar o carro que você tanto sonha não ganha pra comprar a casa que você tanto sonha não sobra pra tirar férias não sobra pra ir dar estudo pros filhos você não consegue usar as roupas que você quer deixa eu te dizer trabalhar duro não tem nada a ver com ganhar dinheiro você precisa mudar a sua mente o que te dá dinheiro é o que está aqui dentro aqui dentro não é trabalhar duro que dá dinheiro é trabalhar com a mente se você quiser mudar a sua vida você precisa mudar anote isso se você quiser mudar a sua vida mude a sua vida mude a pessoa que você é coloque conhecimentos na sua cabeça quando eu entendi isso e comecei a buscar respostas para a seguinte pergunta por que algumas pessoas conseguem mais sucesso que outras por que algumas pessoas não tem dificuldade pra pagar um frango em uma semana o que que acontece quando eu comecei essa busca eu mudei a minha vida hoje poucos anos depois eu sou um homem que tenho liberdade financeira e hoje o meu escritório tem muito mais do que 15 metros quadrados você pode mudar a sua vida mas você precisa mudar a sua vida e eu posso te ajudar a mudar a sua vida ontem eu ministrei uma super aula uma super aula aqui no youtube e eu disse que aquela aula não teria replay você vai assistir a aula e você vai ver que eu digo que a aula não teria replay mas a aula ela foi tão incrível tão intensa e que vai muito contra a minha missão se eu não permitir que você assista essa aula mas eu não sei por quantos dias eu vou permitir que essa aula fique no ar então eu vou te convidar a você assistir aquela aula que eu vou te explicar porque a sua mente te mantém no local que você se encontra hoje porque a sua mente está te mantendo no local que você se encontra hoje essa aula vai ficar no ar por 36 horas foi isso que nós estipulamos até segunda-feira de manhã às 8 horas da manhã você vai poder assistir a esta aula para você assistir a aula basta você ir até marcostrombeta.com.br barra como tracinho sair tracinho do tracinho buraco como sair do buraco cada palavra separada por um tracinho tá se você estiver no youtube aqui abaixo você vai encontrar o link se você estiver no facebook logo acima tem o link eu não vou editar esse vídeo eu vou subir direto pro youtube então basta você ir até marcostrombeta.com.br barra como sair do buraco e assistir gratuitamente a aula lá você vai encontrar também a possibilidade de adquirir o meu novo treinamento como sair do buraco acredite sua vida será melhor no dia em que você for melhor não permita que as pessoas te humilhem não permita que a vida te humilhe torne-se a pessoa que você gostaria de ser simplesmente mudando mude quem você é e toda a sua vida irá mudar corra até lá assista aquela aula a sua mente está te mantendo no lugar onde você está trabalhar duro não tem nada a ver com ganhar dinheiro tá bom espero que você tenha gostado deste vídeo que você vá até lá aproveite assista a gravação da aula que é uma oportunidade que eu estou te dando aplique tudo que eu ensino lá e a sua vida irá mudar tá bom eu te encontro lá na aula até lá